E aí galera, tamo direto aqui de Cuiabá, Mato Grosso, na Cachoeira Velda Noiva, com Mestre Vince, Mãe de Vela, e ali ó... Navaia, Êê, Navaia, Navaia, Êê, Êê, Navaia, 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 Êê, Navaia Eu aprendi com meu mestre, cê bom no ataque, cê bom na esquiva Se a Navaia vier, não vai me encontrar, tô na volta por cima A Navaia, Navaia, Êê, Navaia, Navaia, Êê, Navaia A Navaia brilhou, na madrugada, na escuridão A Navaia no pé, os dois capoeira chamavam atenção A Navaia, Navaia, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Navaia A Navaia, Êê, Êê, Navaia